Seja muito bem-vindo ao canal, eu sou o Otávio e esse é mais um vídeo de perguntas e respostas onde eu tento responder de forma simples as perguntas complexas que vocês fazem. Caso você queira fazer a sua pergunta, você pode deixar ou no nosso Facebook ou no Instagram ou também no nosso grupo no Telegram, os links estão aí na descrição. E a primeira pergunta é a seguinte Alguém pode me falar o nome desse pastor, por favor? Foi o Horley que fez essa pergunta. Horley é o seguinte Meu nome é Otávio e eu prefiro que me chame de professor ou de irmão, ok? Também sou professor de história e sou o responsável aqui pelo canal Cristianismo Inteligente e também estamos envolvidos num trabalho missionário no sertão Paraíba. Tá? É isso aí. Segunda pergunta A Bíblia Thompson é baseada no texto crítico ou no texto receptus? Pergunta interessante Muitas pessoas fazem essa pergunta, tem dúvidas, né? Com relação às traduções ou que manuscritos foram utilizados? Eu precisaria fazer um vídeo para falar sobre as duas classes de manuscritos Mas eu vou me ater apenas à resposta que foi feita aqui E a Thompson, só um minutinho É essa aqui, ó Eu tenho ela aqui Essa aqui é a Bíblia Thompson E a tradução dela é Almeida, edição contemporânea Se eu não me engano, talvez eu possa estar enganado Mas pelo que eu conheço, só a Thompson é que usa essa tradução edição contemporânea E sim, ela é baseada no geral, no texto receptus, tá bom? Mas também tem consultas e algumas partes que é baseada no texto crítico Porém, a maior parte dela, a base da tradução Almeida, edição contemporânea É o texto receptus, tá bom? Vamos para a próxima pergunta Quanto tempo vai durar a inversão do campo magnético da Terra? Clauberto que fez essa pergunta Olha, Clauberto, eu realmente não sei Tá? Seria melhor você perguntar Nos canais aí que falam a respeito dessas coisas Tem canais terraplanistas que falam bastante a respeito dessas coisas Sinceramente eu não sei, tá? Não é minha área E não faço a menor ideia Essa é a resposta simples que eu tenho para uma pergunta complexa Realmente eu não sei essa questão, tá? Próxima pergunta Se a mulher é espancada pelo marido O que ela deve fazer? Continuar casada? Olha que pergunta, né? Mas é fácil de responder, né? Se a mulher é espancada pelo marido O que ela deve fazer? Bom, isso é simples O que ela deve fazer é ligar para a polícia E denunciar esse marido para que ele vá preso, né? Essa é a resposta que eu tenho para dar Espancou a esposa? Espancou a mulher? Cadeia Tem lei para isso, ok? Isso não é marido Quem faz isso realmente não é marido Então, cadeia nele Liga para a polícia E pronto E aí sim Você pode se separar dele Agora A minha posição com relação a casamento Minha posição, tá? Aquilo que eu vejo na Bíblia Tem pessoas que são muito fiéis a Deus E que pensam diferente Já tenho vídeos aqui no canal Onde eu explico a minha posição Você pode pensar diferente Mas com relação a casamento Você até pode separar Mas não deveria casar novamente Tá? Essa é a minha posição Então É espancado pelo marido Primeiro chama a polícia Depois separa desse indivíduo Mas Bíblicamente Pelo que eu entendo Não deveria se casar novamente Tá? Tem gente que pensa diferente Essa é a minha resposta Próxima pergunta Qual é a sua explicação Para os testes de curvatura? Muito bem Eu fiz um vídeo Anterior Falando a respeito de terra plana E sempre aparece Aqueles que acreditam nessa teoria Para fazer alguma questão Alguma pergunta Alguns são educados A maioria não Infelizmente Mas O que eu explico Sobre os testes de curvatura É muito simples Eu já falei no outro vídeo A respeito do sol descendo no horizonte Você pode ir no mar com um telescópio Pegar um telescópio bom Poderoso Ou uma câmera muito forte E você vai ver um Um cargueiro Bem longe No oceano Puxa ele E você vai ver Que uma hora Ele vai começar A desaparecer Eu sei Que as teorias Vão dizer Que é refração Que é A densidade atmosférica Enfim Mas literalmente Não tem como O navio some Ali Na curvatura Do oceano Isso é fato Essa é a explicação Que eu tenho para dar Não vai satisfazer Um terraplanista Mas É o que dá para ser visto Última pergunta de hoje Cristão pode assistir Big Brother? Será que tem que responder Essa pergunta? Tem mesmo Que responder Essa pergunta Mas tá bom Vou responder Se você é um cristão Verdadeiro Você não vai assistir Big Brother Essa que é a realidade Tá? Se você está assistindo Eu peço Que você reveja O seu cristianismo Reveja a sua fé Porque tem algo errado Essa é a minha posição Você pode até não gostar Mas se você assiste Essas porcarias Que passam na televisão Como Big Brother E olha que eu não sou contra Televisão Tem muita coisa interessante Principalmente filmes Eu gosto de filmes Algumas séries Mas você tem que filtrar Aquilo que você assiste E Big Brother Meu querido Se tivesse uma lista Daquilo que a gente Não deveria estar assistindo Ele estaria lá no topo Então se você é um cristão E está assistindo Big Brother Reveja a sua fé Porque tem algo Muito errado Com ela Tá? Essa é a minha resposta Essas foram as perguntas E as respostas De hoje Deixa aí nos comentários Também a sua pergunta Caso você queira Perguntar algo Ou no Instagram Facebook Ou também no nosso grupo Do Telegram Tá bom? Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau